7, 6, 5, 1, 4, 3, 2, 1, e Xinhanguaila! Feliz Ano Novo! Obrigado, gente! Alegria, sucesso, prosperidade, muita paz, muita força! Muita amizade para este novo ano que está começando o Ano do Cavalo! Feliz Ano Novo! É um show pirotécnico que é realizado pela empresa aqui no Brasil!